No dia seguinte, Jacan volta ao Fina Farina. É hora de falar para Luciano que os problemas não são apenas a bagunça na cozinha e a falta de ingredientes. Descansou? Um pouco, pensei bastante nessa noite. Pensou o que? Principalmente no que você comentou sobre a cozinha antiga, uma comida pesada, uma comida antiga. Eu acho que a gente precisa modernizar um pouco e fazer um fluxo melhor. Quanto tempo você falou que você tem? Um ano e meio? Um ano e meio. Como se descobriu? Como você comprou? Eu conheci o dono daqui, eles falaram que estavam querendo vender e me procuraram. Quanto você comprou? Eu paguei R$380,00. Você deve para o ex-sócio? Uma faixa de R$110,00, R$120,00. E sem capital de giro, aí você vai pedir a banco e começa com essas... Você deve no banco? Eu devo um capital de giro de R$40,00 mil e consigo pagar o aluguel só. Eu não faço nada. Como se viu? Eu não sei como é que eu faço, mas quando surgiu a oportunidade de você vir para cá, que as pessoas falam, o Jacão fez isso, quebrou, quebrou. Eu falei, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com como ele saiu daquilo. Que é onde eu quero entender para poder fazer uma coisa direito. Porque qualidade eu sei que não foi. Veio o final do ano que eu não deixei de pagar ninguém. Eu... Desculpa, mas... Eu tive uma criação... De nunca ninguém me cobrar nada. Desse martelo demais. Então a minha preocupação é de como você saiu, como você fez para sair disso, entende? É uma ajuda que eu preciso. E você não é aluguel muito caro? Não, meu aluguel aqui não é caro. Não, não é aluguel aqui. Hoje está na faixa de R$3.600,00. É um aluguel maravilhoso. Sim. A casa é grande, é bonita, é aconcheguente. Só que ele é mano tratado. Você gostaria de mudar tudo? Ah, eu mudaria tudo. Tem uma pessoa que eu conheço, que é especialista em empresa, é da identidade, logotipa, marca. Um especialista tem isso, chama Júnior, ele vai dar dica para você. No Fina Farina, tudo precisa mudar radicalmente. Por isso, Jacan pediu ajuda do diretor criativo José Júnior. A ideia é descobrir uma nova, feliz e mais acolhedora identidade visual para o restaurante. Júnior, tudo bom? Bom dia. Tudo bom? Você tem site, redes sociais? A gente tem um site que ele está travado porque o antigo dono perdeu a senha, a gente não tem acesso. A única coisa que a gente faz é pelo Facebook. É pouco. Hoje você sabe que é assim, você tem redes sociais que qualificam o restaurante, dão nota, que te localizam e que faz uma interação junto com quem frequenta, né? Então isso é essencial para qualquer restaurante, ainda mais hoje em dia. E uma outra coisa assim que eu percebi é que falta uma identidade. Você precisa ter essa conexão com o italiano. Quando o chefe falou do nome e tudo, eu falei, nossa, mas uma padaria, né? Porque o nome remete muito a uma padaria. Deve mudar o nome, então. É. Tem certeza. Tem. Isso, sem sombra de dúvida, acho que você precisa mudar o nome. O personalismo também é importante. A pessoa saber que no restaurante X, ela vai comer aquilo porque tem aquele sabor que aquele chefe pensou. É, isso pra mim não é tão simples. É uma coisa difícil você criar uma identidade, não é tão fácil. Eu preciso de ajuda. Eu acho que ele confirmou tudo o que a gente pensava. Vou deixar o passado para o foro. Exatamente. Vamos lá em frente? Vamos. Obrigado, João. Imagina, boa sorte. Muito obrigado. Obrigado.